O meu nome é Camila, o meu nome é Edson, a gente está aqui para apresentar o MEN-PIA, recursos humanos, que é um software para recrutamento e seleção. Passa, pode passar. Então, tá, esse software, ele é indicado para, geralmente, para recrutamento e seleção e ele é muito usado por consultorias, né, empresas que buscam para fazer esse processo, ele é bem usado, pode passar. É um sistema, ele auxilia na busca e no preenchimento de vagas, peraí, gente, desculpa, em aberto. Então, é um sistema que permite colocar informações sobre demissões, contratações, se o empregado está apto ou não para determinada vaga, pode passar. Aí, aqui, é um programa bem fácil de mexer, né, aí, aqui, ele oferece várias opções de cadastro, aí, aqui, você cadastra o cliente que seria o candidato, a vaga, você preenche nome, CTF, todos os dados dele e, a partir disso, vai formar um currículo, que fica mais fácil para a visualização do recrutador. Aí, aqui, também, ele cadastra empresas, bom, ele faz o cadastro de empresas para ter uma noção de quais as empresas que eles estão fazendo a consultoria, então, eles colocam o nome da empresa, o país, o estado, onde a empresa se localiza e todos os contatos da empresa. também, ele faz o cadastro de cursos e treinamentos que são usados pela empresa, eles vão usar, aí, eles colocam o nome do curso, a duração, aí, aqui, o início, o fim, o nome do curso. E o meio de recursos humanos também permite que o selecionador obtenha os resultados sobre as vagas em aberto e, até mesmo, das vagas preenchidas. Também permite visualizar a situação da vaga e as datas de contratação e de demissões, entre outros. E, ali, na situação referente à vaga, tem lá, se ele foi demitido, se ele está hábito para exercer aquela vaga, aí, o nome do candidato, aí, aqui, parecer a situação do candidato. Na hora que eu falei, ele permite aqui que você coloque, por exemplo, no mês, no dia 13 de maio, aí, você coloca as pessoas hábitas, então, aparece os candidatos que foram demitidos, por exemplo, você quer ver quantas pessoas foram contratadas, aí, você vai lá, coloca a data, se está hábito, se não está hábito, depende do que você quer, daí, ele permite aparecer ali a quantidade, as informações. Também é possível fazer o cadastro de vagas e triagem de currículos. Então, aqui, ele vai lá, ele quer procurar uma vaga de recepcionista. Ele coloca lá, recepcionista, tal, e vem todos os currículos das pessoas que são dessa área e, assim, das outras demais áreas. Ele é, vamos supor, subdividido. Aqui, você pode pesquisar por média salarial, né, que aí ele vai lá e busca um currículo. Você quer pesquisar por média salarial? Ah, vamos ver as pessoas que se interessam por mil reais, contratação por mil reais. Aí, tem por média salarial, por tempo de serviço, por, é que eu estou pesquisando o crescimento salarial. Crescimento salarial, cursos que as pessoas já fizeram, candidatos que estão, que têm cursos há menos de seis meses, fizeram um curso há menos de seis meses, há mais de um ano, quantos cursos o candidato fez? Aí, você pode fazer essa procura de recrutamento por aí, pode passar. Depois de alimentar o banco de dados, o profissional responsável pela área do RH pode pesquisar e analisar o comportamento de contrato por meio das ocorrências. Então, esse sistema, ele gera um relatório também de tudo que o funcionário já fez, e se ele tem alguma ocorrência, tudo, o sistema, ele gera esse relatório e fica mais fácil do recrutador analisar. A vaga, se ele é hábito para aquilo, se ele pode preencher aquela vaga. Ele também cadastra os aniversariantes e identifica as pessoas contratadas, vagas preenchidas e muito mais. Ele também gera gráficos para visualizar os currículos completos dos candidatos a uma vaga, recruta pessoas com o perfil específico e necessário para uma vaga de emprego e garante o sucesso da empresa. É importante fazer o preenchimento de todos os dados corretamente para obter uma base dos dados consistente, além do que o menor dado talvez seja o mais importante em algum momento. O momento da seleção do funcionário é uma etapa crucial para uma empresa e sempre ocorre de maneira criteriosa. Entre tanto, a organização de todos os esportes terceirizam essa tarefa, contratando agências de trabalho para selecionarem o pessoal. O meio de recursos humanos é uma opção robusta e excelente para segurar a eixos profissionais de agências de RH a fazer essa seleção de maneira satisfatória. A interface é um dos pontos fortes do programa. Com uso muito intuitivo, o profissional utilizado do sistema não vai encontrar dificuldades para efetivar os cadastros e fazer todos os registros necessários. Tudo em português, o meio de recursos humanos apresenta recursos versáteis e opções que vão satisfazer e otimizar o processo de seleção para as vagas de finalidade. E ele é grátis quando você... Não é contrato, mas ele é grátis durante 30... Você baixa ele durante 30 execuções, ele é grátis. Depois você contrata ele, depois ele perde as funcionalidades, porque expira depois dessas 30 execuções, aí você paga 230 reais. É a partir dos 230 reais o valor. É só isso.